Fala aí mozame e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo acabou de escutar agora mozame, como você viu no título e viu na capa Vou explicar sobre esse assunto aqui, ó Congresso Nacional decide a situação de mãe solo Com pagamento em dobro É meus amigos, é isso mesmo, vamos entender o porquê, então vamos Muito obrigado a vocês no inscrito aí, inscrito que está assistindo esse tipo de conteúdo aqui no canal do José Vlog 2013 Uma triste notícia foi divulgada para as mães solo, nesta última quinta-feira dia 1º Com a aprovação da medida provisória MP do Bolsa Família O governo confirmou que não haverá pagamento ao oceiro, inclusive para este grupo Desta publicação contamos mais detalhes a respeito do tema É meus amigos, é isso mesmo, vamos entender melhor aqui comigo Ó, na última quinta-feira dia 1º O governo Lula do PT Informou que a MP do Bolsa Família tinha sido aprovada pela Câmara durante a análise do relator Doutor Francisco do PT, algumas emendas apresentavam a questão do oceiro humano solo Porém, já estava determinado que não haverá este procedimento e estes projetos foram recusados Entretanto, uma boa notícia foi anunciada para o grupo, viu, boa notícia foi também meus amigos Ó, apesar do benefício exclusivo ter sido recusado, o novo Bolsa Família permite que mãe solo Passa a receber mais valores do programa, com a criação de novos adicionais Pelos menos dois impactam positivamente ao grupo A seguir explicamos todos estes novos benefícios confirmados pelo governo E que auxiliariam as chefes de família É meus amigos, é isso mesmo O que acontece? Eu convido vocês a não inscritos e se inscreverem no canal Eu sei que tem muita gente não inscrito assistindo Dá uma força aí, mano O que acontece? Vocês e vamos que vão Vocês inscritos aí, vamos deixar o lá cair Para esse conteúdo chegar em mais pessoas Meus amigos, vamos partir para esse assunto aqui Mãe solo com novidade no Bolsa Família É isso mesmo, então vamos entender aqui essa novidade aqui Com a confirmação do novo Bolsa Família Através da medida provisória Número 1.164 Novos adicionais foram implementados Ao benefício Entre eles temos dois que beneficiam Mãe solo No programa com um pacote complementar De 300 Para garantir É necessário atender às condições específicas Vamos entender qual é Essas condições Em primeiro lugar Temos o benefício Primeira infância Que libera um valor de 150 Por cada criança De até 6 anos Com isso As mães chefes De família Do Bolsa Família Recebem um bônus Em sua parcela Base 600 Para completar os 300 O governo liberou O benefício variável Familiar Que será pago Pela primeira vez Em junho Neste 3 grupos Recebem um auxílio De 50 E somam um total De 150 Complementando O pacote Com O benefício Primeira infância Para recebê-lo É necessário Ser Lactante Gestante E apresentar Jovens Entre 7 E 18 Anos Incompletos Em sua composição Familiar A seguir Detaramos O calendário Completo Ficar sabendo Esse calendário Porque é o Pagamento Entendeu Ó Dígito final Do Nins 1 Dia 19 Do 6 2 Dia 20 Do 6 Nins 3 Dia 21 Do 3 Final 4 Dia 22 Do 3 Final 5 Dia 23 Do 6 Final 6 Dia 26 Do 6 Final 7 Dia 27 Do 6 Final 8 Dia 28 Do 6 Final 9 Dia 29 Do 6 Final 0 Dia 30 Do 6 Meus amigos Minhas amigas O conteúdo foi isso aí Eu só tenho De verdade Eu só tenho Que agradecer A cada um De vocês Principalmente Vocês Escritos Que Sempre Está aqui Comigo Assistindo Esse tipo De conteúdo E vocês Não Escritos Eu agradeço Vocês Também Porque Porque vocês Ficaram Até no final E assistiram Esse tipo De conteúdo Só você Que ficou Até no final Que vai Escutar Eu falando Isso Entendeu Vai Valeu Até o Próximo Vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri